Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Olha aqui como é que eu tô, gente, voltei de viagem. Hoje é segunda-feira, eu voltei de viagem na sexta-feira. E o intuito desse meu vlog é mostrar meu pós-viagem, como que é a correria. Correria não, né, organização. Esses últimos dias eu tava bem podre, então eu não quis nem saber de pegar a câmera pra filmar, nada disso. Foi bem difícil, gente. Duas horas antes da gente ir pro aeroporto, o meu pai viu que ele tinha perdido o passaporte, então foi uma correria. Aí a gente chegando no aeroporto, a gente tentou embarcar sem o passaporte, né, vai que. Aí viu que não dava, e aí ele ia ter que ficar pra resolver as coisas, e aí eu fiquei com ele, porque meu pai não fala inglês. Mas é aí que foram dois dias até a gente conseguir voltar pro Brasil, né, cancela a passagem, até pegar outra passagem e tal, então foi bem cansativo. Aí fora esses dois dias que a gente ficou lá a mais, né, correndo, tipo, aluga hotel, aluga carro, corre atrás do passaporte, não sei o que eu vou de coisa, tipo, foi um dois dias bem intenso. Ainda pra voltar foram mais de 24 horas, porque daí a gente pegou um voo de São Francisco pra Los Angeles, que são, sei lá, duas horas de voo. Aí de Los Angeles pro Brasil, 12 horas de voo. E ainda mais esses trâmites, né, chega três horas antes no aeroporto, três horas de espera, no final dá 24 horas nesse negócio de aeroporto, então eu tava bem cansada, bem estressada. Olha o estado que tá minha mão, eu quebrei todas as minhas unhas, eu ranquei a porcelana de todos. Aqui ainda tem, ó, tá vendo que tá de outra cor? Olha o jeito que tá minha cara lotada de espinha, gente, 36 anos, minha pele tá horrível. Foi bem difícil, assim, mas foi legal, foi bem legal, mas isso aí é só pra justificar por que que eu estou começando esse vlog pós-viagem aí, dois dias depois, né? Nesses dias aqui que eu fiz, fiquei editando vídeo, fiquei alimentando minhas redes sociais, né, se você não me acompanhar aí no Instagram, trate de me acompanhar, porque quem me segue no Instagram sabe que eu já voltei faz um tempinho, só que aqui no YouTube as coisas demoram um pouco mais. E eu vou mostrando aí pra vocês o que que eu vou fazendo aí depois da viagem, minhas malas ainda estão lá embaixo. Nesse momento, agora, eu vou descarregar alguns vídeos da minha GoPro, porque eu vou editar o vídeo pra ir pro canal, eu vou editar o vídeo do Dollar Tree, que você já deve ter assistido aí, da loja de um dólar que é lá nos Estados Unidos. Então, é isso, vou baixar aqui, tá? Terça-feira, gente! Gente, ontem eu não falei mais com vocês, porque eu fiquei editando o vídeo o tempo todo igual uma louca. Esse negócio de editar vídeo dá muito trabalho, mas enfim, eu tô com uma máscara aqui, porque eu voltei da viagem com muita espinha, como vocês viram ontem, né? Não sei se é... Ai, não sei se é o clima, acho que não. Eu acho que é porque eu passava maquiagem pesada todo dia, e eu não levei nenhum demaquilante potente, tipo, tinha que ter levado um demaquilante bifase. Eu passei essa máscara aqui, ó, que é o Carvão Detox, que é da By Kiss, não é publi, tá? Não é publi, inclusive nem acho essa máscara tão boa, sim. Ela é boa, mas não é tão boa. E agora eu vou tirar a máscara com esse meu sabonetezinho da Avene, ó, indicado pelo dermatologista. Ele é muito bom pra pele sensível. Essa máscara é bem bosta de sair, mano. Agora eu vou passar aqui o algodãozinho com água termal, essa água termal é da Ruby Rose. Ela custa, acho que uns 13 reais, 15 reais. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser comprar, se você usar meu cupom de desconto, que é a hashtag Tsuyami, você vai ganhar desconto. Então compra no site, viu? É mais barato do que comprar nas lojas. Eu digo isso porque eu já pesquisei preço de Ruby Rose em loja, perfumaria, e é mais caro do que no site. Então mesmo pagando frete, sai mais barato comprar pelo site. Usando meu cupom de desconto ainda, fica melhor ainda. A água termal, ela serve pra acalmar a pele. Como eu tenho a pele sensível, ela dá uma acalmada bem legal. Ó como tá, minha pele tá zoada. Essa água termal, no caso, ela tem zinco e magnésio, que são coisas bem boas pra nossa pele. Você pode aplicar assim, direto, ó, ou no algodão como eu. Eu prefiro aplicar no algodão, porque daí eu meio que já seco, sabe? Se você borrifa na cara, você tem que ou esperar secar, ou enxugar com a toalhinha. Agora eu vou maquiar, tá? Que eu vou sair de casa. Levar roupa na lavanderia. Ai, coisas da viagem, sabe? Nossa, vocês suam na teta? Eu suo demais na teta, demais. Tipo, nem tá tão calor assim. E eu tô sentindo a teta aqui, tudo molhada, cara. Que bosta. Então, aí eu tenho que ir na podóloga também, né? Depois de 15 dias sem fazer o pé aí. Tá numa situação caótica. Vocês vão ver tudo. E uma das primeiras coisas que eu faço quando eu volto de viagem é vir aqui na Leia. O que que acontece? Fiquei 15 dias andando igual uma louca, de tênis. Eu não uso tênis todo dia. E assim, mesmo se você tem o pé saudável, unha saudável, Esse processo, né, Leia? De andar muito com o calçado fechado pode comprometer a saúde das unhas. Pode sim, gente. Né? Você pode sentir uma dorzinha no canto. Então, por mais que você não tenha nenhum problema nos pés, pelo menos em dias pontuais assim, é bom vir, né? Como antes de uma viagem, depois de uma viagem. Mesmo que o seu pé seja super saudável, vai na podóloga, porque senão o negócio fica sério, né, Leia? Verdade, gente. É melhor ir no podólogo pra prevenir alguma coisa do que pra tratar. É melhor prevenir uma unha encravada do que tirar uma unha encravada. Dói. Dói muito, dói. Uma vez meu marido, ele ficou com a unha encravada, Leia, na hora que tirou, eu tava com ele, né, na hora que a podóloga tirou a unha, ele vomitou. Jura? E ele falou que foi a maior dor que ele já sentiu. Mas dor é mesmo, gente. Por isso que tem que cuidar, né? Pra ativar esse ponto. Sempre evitar. O pé tá grosso, Leia, você vai ficar passada com ele, depois o pé de óleo. Uma das coisas que eu sempre faço pós-viagem é ir na lavanderia, gente, que tem muita coisa pra levar na lavanderia, ó. Tênis, tá vendo? Coisas que realmente não tem como eu lavar em casa. O tênis até tem, mas eu prefiro fazer na lavanderia. Eu tenho aqui casaco, que daí o casaco realmente não tinha como eu lavar em casa, ó. Chapéu, isso aqui é da viagem ainda, que eu fui pra pra praia em janeiro ainda. E, ó, meu pezinho pintado aqui, preto pra variar. E a lavanderia que eu gosto de ir, é uma lavanderia que fica aqui, ó, no Pátio Mojilar, que se chama Bonas Seco. Eu vou nessa lavanderia há mais de um ano. Antes eu ia em outras lavanderias, só que eu comecei a achar muito caro. Tipo, eu levava um edredom, R$60,00 pra lavar, R$50,00, R$40,00. Aí eu vi esse Bonas Seco, vi os preços, era muito mais barato. Decidi mandar e eu amei, viciei. Então agora eu só mando nessa Bonas Seco aqui. Vou até deixar o Instagram deles aqui embaixo pra vocês. Se você não tiver Insta, é só vir aqui no Pátio Mojilar, na Bonas Seco, que é muito bom, viu? É muito bom mesmo. A Eliane, eu acho que é uma das últimas pessoas que eu vejo antes de viajar. E uma das primeiras que eu vejo quando eu volto de viagem, né? Verdade. E olha aqui o trabalho que eu vou dar pra Li hoje. Eu acho que o amor dela por mim vai diminuir um pouquinho hoje, né, Li? Não. Mil anos depois... Nossa, faz três horas que estamos aqui. E olha só como aumentou bem. Agora eu tô me sentindo eu mesma. Gente, deixa eu falar. A Li não trabalha de terça. Ela veio só pra me atender, que eu tô enchendo o saco dela faz dois dias. Se ontem não fosse o aniversário dela, né, Li? Se eu não tivesse consultado o médico, tu tinha me atendido. Era ontem mesmo. Tanto que eu enxei o saco dela. Gente, olha como ficou super natural, ó. Não esmaltou ainda. Estamos passando uma base. Daqui a pouco a gente esmalta. Mas, ó, desse jeito já tá maravilhoso. E eu gosto da unha comprida, sim. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas é desse jeito que eu me sinto bem. Eu gosto muito. Nossa, isso aqui me deixa tão bem. Eu fico com autoestima tão boa. Incrível como uma unha faz a gente se sentir tão maravilhosa, né? Olha a unha dela. Olha que linda. É assim que eu me sinto bem com a unha comprida, gente. Como isso melhora a nossa autoestima. Se a gente tá com a autoestima bem, a gente tá bem como um todo, né? Apesar da minha cara oleosa. Apesar de eu estar cheia de espinhas, eu estou com as unhas maravilhosas. Eu cheguei na sexta. Nem lembro mais quando foi que eu cheguei. E, na verdade, eu já desfiz essa mala aqui, ó. Que é a mala de mão. Essa verde, ela já tá vazia. Só vou deixá-la aqui fora. Porque na quinta-feira a Zenayde vem aqui em casa, né? E toda vez que eu volto de viagem, eu lavo as malas, tá? Joga uma água pra mim. Na hora que ela tá lavando o quintal, ela joga uma água seca no sol. É o ideal, gente. Não guardar a mala suja, né? Porque a mala vem cheia de bactérias, cheia de germes. Na Europa, ou então algumas cidades como Orlando, que tem as famosas bad bugs. Bad bugs são percevejos de colchão, de carpete. Então, você pode trazer algum desses bichinhos na sua mala. Obviamente que já entrou dentro da minha casa. Se eu trouxe algum bichinho, ele já se instalou no meu sofá. Então, a merda já foi feita. Mas, assim, de qualquer forma, eu sempre gosto de guardar as malas limpas, tá? Eu tenho a sorte de morar numa casa, de ter um quintal. Então, muito simples. Na hora que tá lavando o quintal, joga uma água na mala e tá tudo certo. Se você não tiver espaço pra isso, que você não tem quintal, mora em um apartamento, leva numa lavanderia. A Bonaceco, que foi a lavanderia que eu fui hoje, que vocês viram, né? Eles lavam mala também, então super suça. É uma coisa que, assim, não é dos mais baratos. Você não vai pagar 10 reais, mas você também não vai pagar tão caro. E é uma coisa que você vai fazer só quando você viaja. Se você gastar 30 reais pra lavar uma mala a cada 3 anos, se você gastar 30 reais pra lavar uma mala uma vez por ano, não é isso que vai te matar, né? O que vai te matar é você ficar com sujeira dentro de casa. O que que eu já fiz, que eu não mostrei pra vocês, porque eu fiz antes de eu começar o vlog, eu comecei o vlog na segunda-feira. O que eu fiz no final de semana foi desfazer essa mala de mão. Eu trouxe uma outra mala de mão, que eu também desfiz. Ó, aqui é outra mala de mão. E eu já lavei muita roupa, tá? Que estavam nessas malas. Eu não vou gravar vlog dessa vez de eu desfazendo as malas. Eu já tenho dois vídeos no meu canal de eu desfazendo mala. O link vai tá aqui embaixo ou no final do vídeo, tá? Não precisa parar de assistir esse no meio não pra você conferir. E cara, desfazer as malas é a mesma coisa. O procedimento é o mesmo. Então eu não vi motivo pra gravar. Eu tenho essas quatro malas aqui, ó, pra desfazer. Tá? Essa aqui eu já abri, já tirei algumas coisas. Essas daqui eu ainda nem abri. Então eu não vou mostrar pra vocês detalhes de eu desfazendo as malas não, tá? Eu comprei, eu comprei, eu comprei farinha. Comprei farinha pra fazer pão. Eu comprei tudo. Vocês vão ver tudo isso aqui em vídeo de comprinhas, tá? Tava aqui abrindo a minha mala e era que eu achei um chaveiro que eu comprei lá na calça da fama, ó. Escrito Carol. Seria legal se tivesse escrito Tsuyami, né? Mas qual a chance, ó. Foi 8 dólares. Eu tô mostrando aqui porque chaveiro é uma coisa que eu não vou mostrar em vídeo de comprinhas, tá? 10 pra uma a gente jantou hoje no Caixi porque eu não ia fazer a janta, né? Caixi é o meu restaurante japonês preferido de moji. E agora enquanto a gente fofoca aqui, eu tava desfazendo as malas. Então eu desfiz, acabei de desfazer duas malas. E tá tudo aqui em cima, ó. São 3 e meia, a minha mãe acabou de ir embora, gente. E eu coloquei aqui em cima da mesa todas as compras. Eu não tinha me dado noção de que eu tinha comprado tanta, tanta coisa assim. As roupas sujas, já botei tudo pra lavar, gente. Já bati, eu acho que 5 máquinas de roupa real. Aí aqui são coisas pra eu subir pro meu quarto, né? Coisas que eu levei, que não são coisas novas. Por que que eu separo tudo em cima da mesa? Porque eu preciso separar por categorias. Comprinhas do TT, porque eu vou gravar vídeo com as comprinhas dele. Comprinhas para casa, porque teremos vídeo de comprinhas para casa, né? Comprinhas de roupa, que é o Fashion Hall, né? Junto com sapato e junto com bolsa. Aqui também comprinhas para casa. E aqui, ó, comprinhas de cosméticos. Que eu também sempre gosto de gravar vídeo de comprinhas de cosméticos. E tem comprinhas para gata, que eu não sei ainda se eu vou juntar junto com a de cosméticos, enfim. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas que eu não vou mostrar em nenhum vídeo. Porque são o quê? São presentinhos. Então, tem esses dois bichinhos de pelúcia aqui que eu comprei pros meus sobrinhos, né? Os filhos do irmão do TT. Comprei essa bolsa da Tome, pra minha sogra, de presente de aniversário. Eu comprei esse conjuntinho aqui de presente pra uma amiga minha, que é shampoo, condicionador e lencinho demaquilante. Aí o que que eu sempre trago também? Kit do hotel. Sempre trago kit do hotel. E a gente ficou num hotel, gente, cadê? Eu queria até mostrar pra vocês. Isso aqui é presente pro meu cunhado, tá? O baiano. É uma camiseta da Bercrombe. A gente ficou num hotel em Los Angeles. E o kit era da Pantene. Eu acho muito legal quando você fica num hotel e ele não tem o kit do hotel, sabe? Que é normalmente, assim, uma coisa X. Então, esse da Pantene eu achei bem legal. Uma vez eu fiquei num hotel que o kit era da Natura. Natura. E tem uma coisa que eu não vou mostrar em vídeo de comprinhas, mas eu vou gravar um vídeo mostrando. Mas eu já quero dar uma praia pra vocês. Quem acompanhou meus vlogs viu que eu fui numa loja de doce muito legal. E eu comprei várias coisas pra gravar vídeo provando. Olha aqui, ó. É marshmallow sabor de pipoca. Olha isso aqui, gente. Não parece uma pedra? É chocolate. Tô passada. Aqui, ó. É coisas pra levar lá pra cima também pro meu quarto. Então, na verdade, eu tenho essa cesta de coisas pra levar. Aqui é roupa que eu já lavei, certo? Cueca. Roupa que não precisa passar. E tem coisa também que eu não vou mostrar em nenhum vídeo que são os ímãs de geladeira. Eu coleciono o ímã de geladeira. Eu comprei esse aqui de São Francisco, da Golden Gate. Que foi o que eu mais achei lindo lá em São Francisco. Foi essa ponte, né? O Alcatraz, que é a prisão. Também amei conhecer. A gente tem um vlog aí no canal de Alcatraz. Animal. Tem um vlog de Alcatraz, tem um vlog da Golden Gate. Assiste. Se você não assistiu, assiste. E aqui eu comprei o ímã da Califórnia. Que a Califórnia é o estado de São Francisco, né? São Francisco é a cidade. Gente, eu fui pra Los Angeles. Só que eu já tenho o ímã de Los Angeles. De outra vez que eu fui, né? Foi a terceira vez que eu fui pra Los Angeles. Aí eu comprei esse ímã da segunda vez. E eu fui também pra Calçada da Fama. Que eu já tinha comprado. Então não comprei dessa vez. Eu fui pro México. No México eu não comprei ímã de geladeira. Mas eu já tinha aqui o ímã do México, ó. Esse aqui do país, né? México. E eu tenho o de Cozumel. Que é uma ilha que pertence ao México. Que eu fui numa outra vez. Eu queria ter comprado o ímã da cidade do México. Que é a cidade, né? México é o país. Eu queria ter comprado a cidade do México. Gente, vocês acreditam que eu não achei? Eu tava lá no ponto turístico. No centro velho, né? No centro histórico. E não tinha. Assiste o vlog do México. Que foi bem legal. A gente passou 12 horas no México. E a gatinha tá aqui, ó. Morrendo de sono. Querendo subir pro quarto. Mas ela não sobe. Enquanto a mamãe não sobe. Então é isso. O dia de hoje acabou. Amanhã eu vou organizar tudo isso aqui. Talvez eu mostre. Talvez não. Mas enfim. Amanhã ainda é quarta-feira. E esse vlog vai até sexta. Porque até sexta-feira estarem fazendo coisas pós-viado. Gente, quarta-feira. Vocês acreditam que é o primeiro dia que eu tô usando fogão? Primeiro dia. No mercado eu não fui ainda, né? Se eu tivesse ido, vocês tinham visto. E eu estou fazendo aqui dois ovos. Que estão na minha geladeira há mais de 15 dias. Talvez eles estejam na minha geladeira há 20 dias. Mas como diz meu pai, né? Se cheirou e não tá fedendo, pode comer. Já tá de noite, gente. Eu passei o dia, o dia editando vídeo. Por isso que eu não mostrei pra vocês. Porque é tipo, editar vídeo, né? Como vocês podem reparar, a minha pele continua cagada. E eu estou maquiada. Porque daqui a pouco eu vou na casa dos meus pais. Porque eu vou gravar um vídeo com a minha irmã. Eu vou gravar o vídeo de comprinhas dela. A minha mesa aqui continua bagunçada. O que eu vou fazer? Eu vou subir tudo que eu tenho pra subir. Porque amanhã minha faxineira vem aqui. Minha casa tá precisando dar um jeito. E isso aqui vai continuar aqui. Vai continuar aqui. Porque eu tenho que gravar vídeo disso. Onde eu vou guardar isso antes de gravar vídeo? Vai continuar exatamente aqui. Omelhetinho, dois ovos, cebolinha, sal. Coisa simples. Vou dar uma comidinha aí. Deu que eu não vou hoje lá nos meus pais gravar vídeo. Ou seja, me maquiei à toa. E eu acabei de fazer aqui, gente, uma gororoba. Não tenho nada na minha geladeira. Não fui no mercado e continuo sem ir. Me recusei aí. Mas me deu uma fome. O que eu fiz? Peguei o resto de tudo que tinha aqui e botei na panela. Vem ver o que deu. Olha só. Tinha dois tipos de macarrão, sabe? Sobra um pouquinho de cada, ó. Tinha esse parafuso aqui, ó. E tinha esse colorido. Aí eu tinha uma carne congelada. Uma carne de porco congelada. Sei lá, de alguma festa. E aí eu peguei e fritei alho. Botei cominho. Botei cebolinha aqui, ó. Negui. Cozinha macarrão. Tá uma delícia. Eu vou começar agora. Nossa, esqueci de começar a filmar hoje cedo. Hoje a Zenayde, né? A mulher que me ajuda lá em casa, tá lá em casa. Ela já lavou as malas pra mim enquanto ela lavava o quintal. Eu só tô querendo mostrar nesse vlog mesmo coisas relacionadas à pós-viagem. Então, como eu fico muito, muito tempo editando vídeo. Muito tempo cuidando das minhas redes sociais. É coisa que eu acho que não convém eu mostrar. Tipo, igual eu lavando louça e tal. Acho que também não compensa eu mostrar. Até porque eu não lavei louça. E agora eu tô indo na Calunga. Eu tenho que comprar algumas caixas. Eu tenho que enviar algumas coisas pelo correio, né? As minhas necessaires e tal, né? Que eu lancei uma necessaire no meu nome. Mesma que eu tô fazendo as vendas, recebendo os e-mails. E como eu tava viajando, eu não respondi um monte de e-mail. Teve gente que efetou o pagamento. Então, eu tenho que organizar tudo isso. Só que antes disso, eu tenho que comprar as caixas pra conseguir enviar as necessaires pelo correio, né? Também vou dar uma passadinha na loja. Eu tenho algumas coisas pra deixar lá na loja. A loja é a Imaginário, a loja da Bimão. Muita coisa eu recebo por lá. Nossa, nem acredito que eu tô no mercado depois de quase uma semana voltando. Cheguei em casa, tô aqui com as minhas comprinhas. Não comprei muita coisa porque achei que o mercado tava muito caro. Eu tava querendo coisas tipo verduras, legumes. E a feira no mercado tava caríssima. Então, eu comprei quase nada. Lá no centro de Moji, eu comprei as caixas que eu falei pra vocês, né? Que eu precisava de caixa pra enviar as minhas necessaires. E aí, eu passei lá na loja, né? Aí, o Fábio me entregou alguns recebidos. Tem isso aqui que eu mostrei em vídeo de recebidos. Recebido de um sexy shop, uou! Quero abrir tudo no vídeo de recebidos. Acho que eu vou gravar o primeiro vídeo de recebidos abrindo as coisas na hora. Na hora do vídeo, porque eu sempre abro antes de gravar, porque eu sou muito, assim, curiosa. Aí, chegou essa cartinha aqui de um seguidor. Na hora que o Fábio me entregou, ele pegou e falou assim, Ai, Carol, pode abrir, porque eu quero ver. Na hora que eu abri, gente... Na hora que eu abri, assim, eu até chorei. Eu fiquei muito emocionada, porque eu tava pensando na Bati há alguns segundos antes, sabe? Eu achei bem especial. Isso aqui eu vou mostrar no vídeo de recebidos também, porque... Porque é uma coisa que merece ser mostrada em todos lugares. Vou mostrar no stories, vou mostrar no sei o quê. Não sei nem onde é que eu vou colocar isso daqui. Eu só sei que eu vou guardar pra sempre, assim. Ai, como é bom ver ela assim. Mesmo num desenho, sabe? Desenhar da lápis assim, é muito bom ver ela. Agora eu só consigo ver ela assim, né? Só consigo ver ela nos vídeos que eu gravei. Só consigo ver ela nas fotos. É o máximo que eu consigo ver. Tipo, é o máximo que eu consigo tocar. Não tem mais do que era antes. Então, assim, é triste, né? Isso aqui ser o máximo que você tem de alguém. Mas... É melhor ter isso do que não ter nada. Então, olha só. Quem não assinou aqui, me mandou esse presentinho. Se você me mandou um presente desse, eu imagino que seja porque gosta bastante de mim. E se você gosta bastante de mim, eu imagino que você esteja assistindo esse vídeo. E eu gostei pra caramba. Eu acho que foi um dos presentes mais especiais que eu já recebi. Muito obrigada mesmo. Obrigada mesmo. Bom, vou mostrar aqui as coisas que eu comprei no mercado, tá? Eu comprei uma peça aqui, cupim. Eu nunca fiz cupim. Nunca. Eu amo cupim, porém eu nunca fiz. Então, se alguém tiver alguma dica de como fazer cupim, eu tô aceitando, tá? Eu vou tentar fazer assim. Eu vou fritar ele primeiro e depois eu vou colocar no forno por algumas horas. Eu vou tentar fazer assim, mas enfim, tô aceitando o dia. Aí eu comprei aqui o entrecote maturado. Eu adoro essa marca aqui, ó. Maturata, que é da Friboy. Ele é uma linha mais nobre. E o entrecote, ele é tipo um contrafilé, sabe? Ele é um corte argentino, mas é como se fosse o contrafilé. Eu gosto muito, muito, muito. Tem uma linguiça aqui que ela é maravilhosa. Não sei se vocês conhecem, que é a linguiça de Bragança. Se você não conhece essa linguiça ainda, conheça. Porque ela é bem gostosa. Uma coisa que eu estava morrendo, morrendo de saudade, morrendo de vontade. Quem vê a embalagem assim já sabe o que é, né? Já sabe o que é, gente. Pelo amor de Deus, como eu amo isso. Como eu amo isso. Vou comer aqui, ó. A gata gosta também. Ela tá aqui do meu lado, vou dar um pedaço pra ela. Olha isso, gente. Ai, como eu amo isso. O cara não cortou tão fino hoje, não. Não tá tão caprichado. Mesmo assim, tá bem gostoso. Vou dar um pedacinho pra gata aqui, gente. A gata merece, né? A gata gosta de tudo. Imagina o apresenta o parma, gente. Imagina isso. Fica, fica, vem. Ai, que delícia. Quem me acompanha sabe que eu amo comprar esse papel higiênico preto pra colocar no meu lavabo. Porque ele é preto, gente. Ele é maravilhoso. No lavabo é o banheiro que a gente recebe visita, né? Digamos assim. Eu acho esse papel higiênico muito bonito, ó. Muito bonito. Infelizmente, ele é mais caro do que os outros, né? Mas como é pra colocar no lavabo, usa pouco e ele é decorativo, eu acho que compensa. Eu compro ele pensando que ele é um objeto decorativo, sabe? Isso aqui, ó, que é a pimenta cambucir. Amo essa pimenta. Amava essa pimenta. Aprendi a comer essa pimenta com ela. Ela é muito boa. Ela não arde, tá? Ela é tipo um pimentão. E eu comprei quiabo, ó. Bem fresquinho aqui. Tudo isso aqui é de produtor local. Eu gosto bastante de comprar esse baby soft. Ele é um sabão líquido pra roupa, tá? Eu compro ele porque ele é hipoalergênio. Sabonete Dove. Não conhecia esse daqui. Acho que ele é de Romã. Eu amo Dove. E eu comprei esse aqui, ó. Micelar. Que eu também não conhecia. Comprei esses dois. Comprei aqui um negócio que me mata aos poucos, né? A Coca Zero. E assim, né? Tudo nessa vida mata a gente aos poucos, né? O flúor da água que vem na torneira mata a gente aos poucos. O que mais que mata tudo? Então, a Coca Zero é pra ajudar a morrer, né? Que também... Não, se não tiver essas coisas aqui, o que acontece? A gente vive pra sempre. Parmesão ralado. Ralado na hora. Que nunca falta. Eu uso isso aqui pra tudo. Coloco na omelete. Coloco na salada. Coloco na pipoca. Aqui o meu aspargo. Conserva, né? Esse aspargo branco em conserva. Amo! Amo esse aspargo. Aí, castanha de caju, né? Assim como todas as nozes. Ela é extremamente saudável. Ela não é exatamente uma noz, né? Porque a castanha de caju, na verdade, é uma semente. Mas... Sem se vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Comprei uma guari de caju. Que me deu vontade. Acho que tava com preço bom. Devo ter comprado por causa disso. Aqui eu comprei tomates pelados. Sempre escolho comprar tomates pelados. Ao invés de comprar molho de tomate e tal. Porque normalmente o molho de tomate vai ter muita coisa. Ele vai ter um milhão de ingredientes. Esse aqui, você lê nos ingredientes, ele tem apenas tomate. Então, assim, tá ótimo. Maravilha. Não tem nem sal nisso aqui. Eu gosto de comprar isso aqui quando eu vou fazer molho. O ideal mesmo, o perfeito, é você pegar e fazer com tomate lá, natural. Que você acabou de comprar o tomate inteiro. Mas, né? Na correria do dia a dia, essa daqui é a segunda melhor opção, tá? Os tomates pelados. Comprei um sabonete líquido da Lux. Eu adoro essas marcas que fazem refil assim, sabe? Que é uma economia de embalagem, é uma economia de preço. Adoro. Então, comprei esse daqui. Eu gosto muito do cheirinho desse. Não sei nem qual que é. O buquê de jasmin. Mas eu sei que é esse que eu gosto porque é o da embalagem branca, sabe? Aí, o que mais que eu tenho aqui, Cândida, tá, gente? Aqui é uma Cândida. A mulher que veio aqui em casa hoje, ela pegou e comeu o meu cu. Porque ela veio fazer faxina em casa e eu não tinha comprado Cândida. Então, hoje eu fui no mercado pensando na bronca que ela me deu. E foi, inclusive, a primeira coisa que eu peguei. Mais uma tarefa pós-viagem concluída. Porque pós-viagem a gente tem que ir no mercado, né? Então, já conclui essa tarefa. Não comprei as verduras que eu queria. Não comprei as alfaces que eu queria. Porque tava realmente um absurdo. Tava um absurdo. Não, primeiro que não tinha alface romana que eu gosto. A alface americana tava 5 reais. Muito caro. E a alface crespa, que normalmente é 2 reais, tava 4 reais. Eu falei, não, me recuso. Não comprei. Aí, eu até mandei mensagem agora no WhatsApp. Eu conheço uma pessoa aqui de Mogi que ela entrega produtos orgânicos em casa. Até mandei mensagem pra ela e falei, me passa a lista aí que eu venho comentar mais coisas. Daqui a pouco ela entrega aqui em casa. Amanhã, esses dias aí. Então, é isso, tá? Vamos continuar vendo aí como que são as minhas coisas pós-viagem. Lembrando que hoje é quinta-feira de hoje. Vou ter uma boy aqui na casa da minha mãe. Desde quando eu voltei de viagem, o único dia que eu cozinhei foi ontem. Temos bife, delícia. Inclusive, essa panela, meus pais compraram na viagem, cor de rosa. Olha isso, foi o meu pai que escolheu. Vê se pode. Aí, aqui, um feijãozinho com linguiça, que eu amo. Arroz, delícia. E o que é aqui? Ai, quiabo. Falei pra eu ver que eu queria quiabo. Aí, ó, ué, você não vai temperar com... Pensei que você vai temperar com molho. Não, mas eu tempero assim, depois eu coloco molho. Por quê? Porque tá mais gostoso. Mas cadê aquele molho? Tá aqui, ó. Tem um restaurante que a gente ama lá nos States, que se chama Olive Garden. A gente apaixonada pela salada Olive Garden. E a gente descobriu o que vende esse molho no Walmart, o que fizemos, compramos. Aí, agora, a salada tá temperando tudo com esse molho, né? Caramba, aí uma semana já acabou bastante, né? Tá. Tá comendo todo dia? É. Ainda tem o torresmo do meu pai aqui. Tá viciado no airfryer. Só faz torresmo no airfryer. Fica maravilhoso, né, pai? É. E não tem segredo nenhum? Não. Só botar? Não, só comprar airfryer, né? Ah, é? Sexta-feira, último dia de vlog. Agora são oito e meia da manhã. Eu tô indo fazer meus cílios. Eu fiz ele antes de viajar, né? E agora, depois de viajar. Acredito que já faz 20 dias que eu fiz. Gente, ele ainda tá bem bonito. Aí já tá na hora, porque ele tá bonito hoje. Amanhã já pode ser que ele esteja uma bosta, e tal. O lugar que eu faço aqui de Mogi é Lash, tá? A minha irmã faz aqui já faz um tempão. Acredito que já faz um ano. E ela sempre falava pra eu vir fazer e tal. Finalmente eu tô fazendo aqui. Tô bem satisfeita, então é uma indicação pra vocês aí de um lugar que faz alongamento de cílios aqui em Mogi. Ai, gente, a Beth aqui. Maravilhosa. Colocou meus cílios, olha como eu tô agora. Pronta, pronta pra guerra. E a Beth, ela aprendeu no Japão, né, Beth? Isso. Nossa, tecnologia oriental. Olha o dela, que bonitinho também. Lindo, né? Faz uma diferença na gente que é japonês, né? Que a gente não tem cílios. Se não é esse daqui, a gente parece que tá com a cara apagada, né? Parece um fantasma, ó, gente. Amei. Sentindo linda. Me sentindo linda. Com cílios natural. Com unha natural, tão natural quanto a luz do dia. Sentindo linda. Me sentindo linda. Com cílios natural. Com unha natural, tão natural quanto a luz do dia. Ah, gente, me perguntando dessa unha aqui, se essa unha tá me dando trabalho. Não consigo digitar direito. Ontem eu fui comer um pudim. Eu não consegui abrir a embalagem do pudim. Por causa disso aqui. Eu não consigo tirar remédio da cartela. Eu não consigo apertar pra tirar o remédio da cartela. Tem muita coisa que eu não tô conseguindo fazer. Mas a maior dúvida de você. Carol, o que você tá fazendo pra limpar o cu? Minha filha. Mas isso aí eu limpo. É muito bem com unha. Sem unha. Se eu tivesse que limpar meu cu com o pé, eu limpava. Na verdade, o que que acontece, né? Eu tenho o hábito de cagar e tomar banho. Eu me lavo com a do xigênico. Ou então no banho e tal. Então, tipo, a unha realmente não é um problema. Mas quando a gente vai enxugar a periquitinha. Como é que faz? Ele faz que eu fico arranhando minha periquita. Não, não arranho minha periquita porque eu não limpo assim, ó. Por exemplo, vou pegar aqui. Tô até com papel. Eu não pego assim, ó, o papel. Deixa eu mostrar. E eu não passo ele... Não tô conseguindo mostrar, mas vou mostrar. Eu não passo ele assim com a unha, ó. Direto na periquita. Eu enrolo minha mãozinha assim com o papelzinho, ó. E eu passo assim, ó. Ó, com essa parte aqui. Ó, gente, imagina que minha bochecha é minha periquita. Ao invés de eu limpar assim, eu limpo assim, ó. Ó, tá com o papelzinho aqui. Faz assim, não faz assim. Então a unha tem problema nenhum. Ai, gente. Por que que toda vez que eu vou no pet shop é uma porra de uma facada no meu coração? Me fala aí que também tem um cachorro que te arromba, que te quebra as pernas. Eu acabei de vir no pet shop aqui e gastei mais de 200 reais em dois itens. Little Cat é extremamente alérgica. Ela tem pele sensível. Então, assim como seres humanos com pele sensível, né? Que a gente tem que hidratar muito a nossa pele. A gatinha tem que hidratar também. Sabe quanto custa essa brincadeira aqui? 120 pau. E aí, pra terminar de cagar, a gata tá com uma infecçãozinha no ouvido, né? Aí vai lá comprar o remédio Posatex, viu? Toda vez que ela tem infecçãozinha, é esse remédio que usa. Aí você é um remedinho, né? Um remedinho pra orelha. Remedinho pra orelha. Do tamanho de um colírio, que eu vou ter que aplicar por 10 dias. E eu sei que isso aqui não vai ser o suficiente. Ah, mano, vai ser 30 reais, né? 40 conto eu tô pagando. 42, por que não? Na hora que o negócio me passa do caixa, 99 reais. Mas assim, vou reclamar? Vou reclamar. Mas por que é gostoso reclamar? A gente gosta de reclamar, né? Reclamar é bom. Mas é reclamar por reclamar, pra desabafar. Mas assim, não teria menor cabimento, né? Eu deixar de comprar um hidratante pra gata, porque custa 120 reais. Ou deixar de cuidar da infecçãozinha na orelha dela, porque custa 99 reais. Afinal de contas, eu peguei a gata, porque eu quis. Ninguém me mandou pegar ela, entendeu? Não foi uma gravidez indesejada. Acabei de voltar de viagem. Quanto que eu gastei na viagem? Gastei muito. Alguns dias atrás, eu fiz essas unhas. Sabe quanto custou essas unhas? 150 reais. Eu tô falando isso, não é tipo, olha, ela gasta muito. Ela gasta, ela viajou. Ela pagou não sei quanto na unha. Tá falando que gasta não sei quanto cachorro. Não é pra mostrar isso, tipo, o valor, quanto que eu gastei. Não é isso. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que pega cachorro, né? Tem gente que conheço, gente. Que pega cachorro, cuida do cachorro igual o cu. Cuida do cachorro igual o cu. Mas a pessoa não deixa de sair pra jantar. Não deixa de comprar o tênis legal. Não deixa de gastar com si. Não deixa de gastar, sabe? Os próprios luxos. Mas aí pro cachorro não dá nada. Pro cachorro dá ração de segunda linha, sabe? Se você é uma pessoa simples e tal, é melhor você dar uma ração de segunda linha do que você não dá ração. Não é verdade? É melhor você dar resto de comida do que você não dá comida. O que eu quero dizer com isso, gente? Não tem o menor cabimento. Então, eu reclamar sério, né? Do gasto que a gata me dá. Sendo que os meus gastos com futilidade são muito maiores, né? Uma viagem é legal, é legal, é maravilhoso. Mas uma viagem é muito menos importante do que um cachorro. E tem gente que pega cachorro, eu não sei porque que pega cachorro. Pega porque viu todo mundo pegando, quer pegar também. Ou então pega, sei lá por quê. E no final das contas, tem condição e cuida do cachorro como se o cachorro fosse, sei lá, como se fosse... Tudo do pior dá pro cachorro, entendeu? A pessoa tem as coisas boas pra ela, mas pro cachorro só coisa ruim. Nem no veterinário leva. Tá bom, você me já viu. Então é isso, meninas e meninos. Enquanto eu editava esse vlog aqui, eu vi que eu tinha esquecido de finalizar ele. Então eu estou finalizando agora enquanto eu edito o vlog aqui. Deitada na cama. Faz, eu acho que uns 10 dias já que eu gravei esse vlog. Faz uns 10 dias já que eu voltei de viagem. Duas semanas e tal. E as coisas estavam lá na minha sala, na mesa da sala, até hoje. Hoje eu gravei o vídeo de comprinhas para casa. Porque realmente não tinha como eu guardar as coisas ou tirar de lá, né? Antes de eu gravar esses vídeos. E muitos de vocês falaram que eu estava com saudade da gatinha. Então olha aqui a gata. Oh, que bonita! Que bonita! Vocês perguntam com quem que ela fica quando eu viajo, gente? Você não está assistindo meus vlogs não, porque nos vlogs eu mostro. Ela fica com o pai e com a mãe do Tetê. Né, gata? Sentiu saudade da mamãe e do papai? Sentiu nada. Ela é tão bem cuidada, ela é tão mimada que nem liga pra gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo, tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! E aí